O governo sul-coreano afirmou que o país vizinho à Coreia do Norte não interrompeu os testes e armas e lançou hoje mais dois projéteis não identificados no mar. Foi o quarto teste em menos de duas semanas. Os dois projéteis teriam sido lançados da província de Hwangai, ao sul do país, e caído no mar do Japão. A ameaça acontece no momento em que Coreia do Sul e Estados Unidos dão início aos exercícios militares anuais, que devem durar até o final de agosto. Apesar das sanções econômicas impostas à Coreia do Norte, um relatório da ONU aponta que o país desenvolveu um esquema sofisticado de ataques cibernéticos a instituições financeiras e de moedas virtuais. Os norte-coreanos teriam roubado quase 8 bilhões de reais, o que estaria ajudando a financiar o programa militar do país.